Música Publicitários admirados por seus clientes, loja virtual de marca de sorvetes e campanha milionária de material de esporte estão entre os assuntos mais vistos no site de Me Mensagem esta semana e você acompanha agora. Os profissionais mais destacados do Brasil, estar na lista dos profissionais mais admirados pelo mercado anunciante não é uma tarefa fácil, mas Pedro Cruz, Ulisses Zamboni, Hugo Rodrigues e Márcio Oliveira aparecem pela primeira vez na lista dos 10 mais destacados em pesquisa realizada pelo grupo consultores. Corona clareia o dia para beber cerveja. Com a proposta de estender as horas ensolaradas, a cervejaria transformou o maldor em uma espécie de viseira que direciona a luz do sol para o bar, evitando sombras. Afinal, tomar cerveja à luz do sol é muito mais gostoso. Kibom abre loja de produtos customizados. Com o intuito de oferecer novas experiências, a marca de sorvetes da Unilever abre na internet a lojinha da Kibom. Lá, os consumidores poderão encontrar artigos para cozinha, decoração, moda paraia e presentes. Gisele Bündchen desempenha papel inédito em campanha. A top model surpreende ao se tornar garota propaganda da Under Armour, onde desempenha o papel de lutadora. A campanha criada pela Droga5 contou com um investimento de 15 milhões de dólares. Fala-se ainda que o cachê de Gisele fechou por volta dos 275 milhões de dólares e que o contrato seria de 10 anos. Jack Daniels abre bar na Vila Madalena. Batizado de Jack Saloon, o espaço terá apresentações musicais e atrações como barbearia, estúdio de tatuagem e exposição de motos. Situado na rua Girassol 115, os fãs da marca terão até o dia 27 de setembro para visitar o espaço. Legenda Adriana Zanotto